Música Mudar deputado, mudar representante do povo, a minha desempenha, a minha papel, mudar legislador, mudar fiscalizador e decisão política. NB, papel, todo o NBMH, mudar o parlamento de desempenha durante a minha mandato, 5 anos. Comissões especializadas CIA, NBMH, primeira, comissão número 1, comissão A, número 2, comissão B, T, D, E, F, G, H, I, comissão CIA, NBMH, durante o Né, o parlamento assume. Comissão CERN é nessa DAPUR, o parlamento nacional Né, bem-heira quando tem taxa com a IA, a comissão, foi naquela hora de liberação do Né Internacional. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal